Hoje vamos estar pegando vários itens e cabelos limited grátis E finalmente os meninos vão ter o seu cabelo limited De nada E sério gente, é muito fácil de conseguir tanto os cabelos quanto os itens Como por exemplo o primeiro jogo que se chama Emo Girl Outfit Ideas Dentro desse mapa galera, lembrando vai estar tudo na descrição do vídeo Porque as vezes é meio difícil de encontrar Você só precisa ficar um tempinho aí parado no server É só isso mesmo Se você perceber pessoal, conforme você vai ficando no mapa O tempo vai diminuindo Por exemplo, aqui já está 19, 22 e assim por diante Basicamente pessoal, você tem que ficar em torno de 20 minutos aqui dentro desse mapa Eu achei até que pouco tempo comparado a outros mapas E aqui coloca quanto tempo esse UGC vai ficar ainda disponível Então você tem ali o total de, acho que são 70 horas ainda para estar coletando E você só precisa ficar 20 minutos Então assim, fiquem tranquilos que vai dar tempo de boa, tá bom? E aí pessoal, depois dos 20 minutos parados no mapa Você já vai conseguir estar pegando aqui o item O meu jogo estava bugado pra caramba Então foi meio chatinho de estar conseguindo esperar pessoal Mas aí depois você só colocar em claim E aí você já vai estar conseguindo o seu cabelo, beleza? Bom pessoal, esse daqui é o cabelo que você consegue dentro desse mapa Eu achei ele muito bonitinho E pra mim foi super fácil O jogo se chama Math Blocks Race Esse jogo daqui vai estar na descrição, beleza? Assim que você entrar no mapa, você pode estar vindo aqui no UGC E sim, tem cabelo masculino E ele é muito lindo pessoal Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês melhor como ele é Basicamente, aqui dentro desse mapa estamos com 3 cabelos E pra você ganhar cada cabelo, você precisa de uma quantidade de vitórias e de tempo, tá bom pessoal? E é bem facinho da gente estar conseguindo isso Pra gente estar ganhando vitórias, a gente precisa estar jogando o minigame, tá? Mas já vou falar pra vocês Mas pra gente conseguir o tempo, que é o mais chatinho, você precisa ficar aqui no mapa Então conforme você vai ficando aqui parado no mapa, você ganha a quantidade de tempo O meu tá subindo ali porque, obviamente, eu tô aqui no mapa Então meio que é só eu estar aqui no mapa que ele já vai subir automaticamente Vocês entenderam, né? E pra estar conseguindo as vitórias, a gente vai fazer um minigame de matemática Mas calma, eu sei que tem gente que não gosta de matemática Mas eu prometo que é bem fácil E é bom que você treina um pouquinho aí já pra volta às aulas, né pessoal? E aí vamos estar mostrando aqui como é que funciona Basicamente, você tem aqui em cima a matematicazinha São contas básicas, tá? Que aí você vai ter que somar e ver a quantidade que vai dar Por exemplo, esse daqui deu 10 Então eu tenho que parar aqui num quadradinho que tá com 10, tá vendo? Parei aqui certinho Então eu consegui sobreviver Temos aqui agora o número 8 Então eu tenho que procurar o número 8 E antes que o tempo acabe, eu preciso estar ficando em cima do número 8 E aí você vai fazendo essa matemática até você chegar no final Lembrando que se você cair, você perde, tá pessoal? Você não revive E aí você tem que jogar de novo, beleza? Não tem necessidade 100% de você chegar em primeiro Mas tem bônus no final Então eu já vou falar daqui a pouquinho pra vocês Que eu vou terminar aqui essa partida Que é muito bom você chegar em primeiro lugar Bom pessoal, adiantei aqui só pra vocês verem, tá? Que a gente conseguindo chegar no final A gente já consegue a nossa pontuação E se vocês perceberem, eu consegui muita pontuação, tá vendo? Porque a cada uma vitória que você chega em primeiro Você ganha um troféu e 250 times, né? Que seriam pontinhos Então fazendo uma quantia de matemática Já aproveitando que estamos aqui Eu preciso fazer 300 vezes Se eu ganhar 300 vezes dentro deste mapa Eu consigo estar ganhando o item, tá bom pessoal? É bem, parece que é muito, mas não é tanto assim E aí acaba que você consegue pegar já vitórias para os próximos itens Inclusive contei aqui a galera do canal Então já me seguem aí no Roblox Vai estar tudo na descrição, belezinha? E esse daqui é o primeiro cabelo masculino Preto com azul Olha só que cabelo lindo Temos o couro de rosa Que, diga assim, de passagem é o meu favorito Mas também tem na versão dele castanho Que eu achei uma gracinha Então vamos agora para o próximo jogo O próximo jogo é o Littles Pet Shopping Esse jogo é muito fácil Que você só vai precisar ficar cuidando de pets fofíssimos, pessoal É muito bonitinho esse mapa Basicamente assim que você entrar nesse mapa Você consegue estar vindo aqui, olha Na parte do Town ou do Acre Park Mas eu já estou aqui no parque Você geralmente começa dentro dessa casinha aqui E aí você vai fazer o tutorial inicial Que é bem rapidinho É só você finalizar o tutorial Que aí, pessoal, você vai precisar comprar três pets Eu vim aqui para comprar um só para vocês entenderem, tá? Você tem essas caixinhas aqui, ó Que ficam espalhadas pelo mapa Você pode comprar três delas E aí você escolhe aqui a equipe pet Que você acha que é melhor Por exemplo, tem esse aqui que é level 2 e tal Então eles vão me dar mais moedinhas, tá bom? E aí, basicamente, para a gente conseguir os itens A gente precisa de uma quantidade de moedas Cada item vai ter uma quantidade de moedas Mas daqui a pouco eu já vou mostrar eles para vocês E para você conseguir as moedas Você precisa deixar esses petzinhos aqui brincando Conforme eles ficam brincando Eles vão soltando essas moedinhas Que você consegue ficar pegando Então você pode colocar aqueles autocliques Para ficar clicando neles Para eles ficarem jogando Então se você só clicar neles Estando perto de um brinquedo Você consegue estar coletando as moedinhas Por exemplo, se eu ficar perto do balanço aqui Junto com eles Eles ficam ali automaticamente clicando Para eu conseguir mais moedas Então meio que eu consigo ficar farmando aqui Mesmo não estando no jogo Se eu colocar um autoclique, beleza? É bem simplesinho E aí, pessoal Depois que você conseguir a quantidade de moedas Eu não peguei a quantidade certa Mas tudo bem Eu vou clicar aqui, olha Na opção do GC E vou estar me teletransportando lá para essa casinha Que é onde você geralmente inicia o jogo Chegando aqui você consegue ver os dois itens Esse daqui que é uma mochilinha que custa 15 mil moedinhas E esse daqui que custa 30 mil Ou seja, a gente precisa de um total de 45 mil moedinhas Para conseguir pegar os dois itens Depois é só você chegar aqui perto E estar clicando para estar coletando o seu item, beleza? E agora vamos conferir como eles ficam no personagem Olha aqui, esse daqui é o primeiro item Que é essa cabeça que eu achei ela maravilhosa, gente Eu gostei muito dela E a outra aqui é essa mochilinha de pandinha Muito bonitinho, gente Vamos agora para o próximo jogo pessoal Que se chama It Block Simulator Esse jogo daqui Vai também estar tudo na descrição Se a gente clicar aqui na parte de evento A gente já consegue ver tudo o que a gente precisa Primeiramente a gente precisa estar entrando no grupo Dando like no jogo Jogando por 30 minutos Matando 15 players E também está conseguindo chegar ao nível 8182 Tá? Do bloquinho Mas vocês já vão entender que não é tão difícil assim Bom, vamos começar pelas mais fáceis Que é dando like E estando seguindo o grupo Para isso eu vou sair aqui do jogo É só eu clicar nesse botãozinho aqui para cima Que eu vou estar dando um likezinho dentro do jogo Depois eu vou vir aqui na parte do criador Clicar nele Que eu já vou ser teletransportada para essa partezinha aqui Que é o grupo do criador É só eu clicar no botãozinho de estar seguindo o grupo E pronto Agora eu já posso voltar para o jogo Entrando aqui no jogo Vamos estar conferindo se a gente fez as tarefas Prontinho, as duas tarefas completas Agora é só ficar 30 minutos Matando 15 players E estar conseguindo esse tamanho aqui de bloco Para isso, pessoal A gente vai ter que vir aqui nesse portal E aqui dentro desse portal Ele é basicamente aqueles jogos Onde a gente precisa ficar coletando os bloquinhos E conforme a gente vai juntando A gente vai crescendo, tá? Tipo aquele da minhoquinha, né? E aí você vai coletando esses bloquinhos Para conseguir crescer Meia hora eu acho que é o tempo suficiente Para você já conseguir Mas existem outras formas Que eu acho que é bem mais eficaz Mas não tem como você fazer Sem matar os players, tá? Então você precisa matar 15 players E não é difícil Para isso é só você chegar perto de um player Que é menor que você Tem que ser menor Porque se for maior você Que vai ser comido E comer ele Do jeito que eu fiz aqui Com esse pequenininho Desculpa, amiguinho Mas é necessário E aí vai mostrar ali Que você pegou ele E aí você tem que fazer isso Com mais 14 pessoas, tá bom? Mas além disso Outras coisas que tem Para te ajudar a crescer mais rápido São a parte das daily Que todo dia que você logar no mapa Você consegue uma daily E aí, olha Eu colocando essa daily Já consegui aqui aumentar o meu tamanho E já estou com mil De tamanhinho, tá? Outras coisas também Que a gente consegue Também estar usando É a opção do gift Que também a cada um tempo Que você fica no mapa Você consegue estar liberando os gifts E outro que é o prize e reels O prize e reels Você também consegue Ficando ali um tempinho no mapa E você consegue rodar Essa roleta ali Que te ajuda a ganhar mais coisas Para te ajudar a ir mais rápido, tá bom? Mas eu acho muito legal A opção dos gifts Porque depois de um tempo Você consegue Acho que no máximo uma hora Ficando aqui no mapa Você já consegue Estar coletando Ali os 8 mil Que vai ser necessário Para você conseguir Estar ganhando O emblema Então você fica aqui Ficar no jogo Pega esses 8 mil E depois você só precisa Pegar os 15 players E além disso, pessoal Esqueci de mostrar para vocês Mas como a gente entrou no grupo A gente consegue estar entrando aqui Olha, no início do jogo No grupo de rewards Que é esse baúzinho daqui E aí ele vai também Te dar mais pontos Que te ajuda a crescer E facilita você também, tá bom? E esse é o item Que a gente ganha Dentro deste mapa O próximo jogo Se chama Running Race Esse jogo daqui A gente consegue dois itens No caso, dois sapatinhos Vamos lá Que é bem simples Como eu já entrei Não apareceu para mim, tá? Mas aqui, olha Tem a opção da Daily Rewards Se você clicar aqui, pessoal Você vai ver Que ali, depois de 5 dias Completando Todos os dias Entrando no mapa Você consegue estar ganhando Esse sapato Então você Entra aqui no primeiro dia Vai ganhar essas moedinhas No segundo, terceiro, quarto E no quinto dia Você consegue estar coletando Esse sapato preto É muito fácil Mas ainda dentro deste mapa Você consegue mais um item Que seria esse sapatinho aqui Azul Super fofinho Aqui, pessoal Você só precisa estar fazendo Algumas tarefinhas Que é coletando 25 sapatos Mil moedas E jogando por uma hora Então vamos lá Que eu vou explicar para vocês Como é que funciona Basicamente, pessoal Você precisa estar vindo aqui Nessa parte do multiplayer E ficar jogando o jogo Então fique sempre atento Em pegar todas as moedas E pegar o sapato Lembrando, pessoal Nessa parte Eu não peguei o sapato Na primeira vez Porque é até importante Falar para vocês Que para você pegar o sapato Você precisa pular Você tem que dar um pulinho Quando você chegar perto Então eu mostrei aqui Para vocês que não dá certo Não adianta só passar Você tem que pular Então, olha Eu vou até mostrar Eu fiz outra partida Porque aqui, olha Não contou como eu tivesse Pego o sapato Então, o que você tem que fazer Quando você for jogar Chegando pertinho do sapato Você pula para coletar Então se você não fizer isso Você não consegue pegar o sapato Tá bom? E agora vamos ver Se eu consegui pegar o sapatinho Olha, agora deu certo E aí você só precisa Das moedas que são muito fáceis E depois está conseguindo ali Completar a uma hora Para estar conseguindo Esses sapatinhos A gente tem o preto Que é o de logar Durante cinco dias E o azul Que é o de fazer Nas tarefinhas Você consegue Tá bom, pessoal? O próximo jogo Que é o The Circle Game Dentro desse mapa Eu estava bugada Não sei porquê Mas tudo bem Você consegue Está vindo a opção do GC E consegue pegar vários itens Tem esse sold out Mas pelo que eu entendi Diariamente O criador Ele começa a colocar Vários cabelos Porque ele é bem fácil De sair Então por dia Ele coloca uma quantidade De estoque Porque hoje Agora cedo Eu entrei E já estava de novo Ontem eu entrei E não tinha Então acho que é Semanal Ou diário Ele coloca E basicamente É bem fácil De você pegar os itens Alguns precisam De horas E outros precisam Também de vitórias E alguns precisam Dos dois Para conseguir Suas vitórias Você só precisa Esperar o server Estar resetando A cada 30 minutos E ficar nesse Círculo vermelho Você ficando parado Nesse círculo vermelho E passando os 30 minutos Sem ninguém ter saído Você ganha Uma vitória Que nem eu já tenho As minhas duas E também você ganha Timer Só de ficar paradinho Aqui no jogo Você não necessariamente Precisa estar ganhando E aí depois Você só precisa estar escolhendo Qual item Que você quer estar Coletando Para você estar Pegando o seu item Separei alguns itens Que eu achei Mais bonitinhos E vou estar mostrando Eles para vocês Tá bom? Bom, o primeiro Que é esse daqui Pessoal Olha que fofinha Essa foquinha Parece até Um plushzinho Não é mesmo? Achei ela linda Tem esse daqui Que é o chapéu de gatinho Que eu acho Maravilhoso Desse mapa E óbvio Que não podia Estar faltando Cabelo Olha esse cabelo Preto com vermelho Achei ele bem bonito Então pessoal Coloca aí nos comentários Qual desses itens Você tá muito ansioso Pra pegar E qual você já tentou pegar Compartilha aí com a gente Comente a hashtag Minota Se você quer aparecer No final do próximo vídeo E se você já comentou Pode ser que o seu comentário Esteja no final do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau